Se a gente colhe o que planta, eu só sei o meu bem Nunca matei nem roubei, nunca fiz mal a ninguém O que eu fiz, fiz bonito. Eu acho que fiz bonito, não fiz mal a ninguém, eu só fiz o bem. E aqui eu não pude ajudar, que me perdoe, quem sabe na outra geração eu posso voltar de novo cantando de novo e eu ensino pra todo mundo. Me diga como é que se faz. Viva feliz com a vida, faça alguém feliz também Todos nós somos iguais, cada um vale o que tem Esqueça a vida dos outros e a todos desejo bem Esqueça a vida dos outros e a todos desejo bem Desejo bem aos outros, que Deus te ajuda, menino Tchau